No vídeo de hoje eu vou mostrar uma nova addon do Sonic Mano, essa addon tá incrível E eu chamei um amigo meu pra gente tirar um mega PVP Então bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa Mano, você... Segundei, segundei Tá, 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 tá bom, tô vendo, eu não vou ver Eu sei onde você tá, mas eu não vou ver Eu não... Ai Você me chamou de que, mano? Mano, o que é isso, velho? Eu não sou Lost não, mano Quem você é? Eu sou o Vugo Malvadão Mano, você é o Vinicius Jr. Meu Deus, mano, que esquem mal feita, mano A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Meu Deus, Lost, aqui, mano, a gente tá numa addon de Sonic Uma addon muito massa Eu chamei você pra gente fazer um não escolha a porta errada do Sonic, mano Então, você tá pronto? Claro, né? Já viu Lostzão? Já que você já tá... Já que é o Lostzão, então pode ir primeiro aí, eu deixo você ir primeiro Pode ir, pode ir Ah, então pode, pode ir É, sem PVP inicial Rosinha! Rosinha! Demorou, peguei amarelo, mano Pô, eu gosto, mano Vai trocar, vai trocar, vai trocar Você quer amarelo? Tá bom Ah, eu gosto de rosa Tá bom, então Você pode ficar qualquer cor, mano Nossa, meu mind tá um pouco clagado, galera Porque eu não pensei... O que que você pegou? Tá morrendo, né, mano? Calma! Eu não pensei que você tá morrendo um pouco Tá morrendo pra você? Calma aí, calma aí Não Pronto, entendi Porque eu pensei que eu tava morrendo, mano A renderização de... Tava no... Meus chunks tava no máximo, mano Caraca, mano Ah, foi de clima, né? Vou botar seu Lostz O que que você pegou? O que que você pegou, Lostz? Eu peguei o Tails Tails? Não, não Mano, eu peguei o Super Sonic, velho Se liga no Super Sonic Tchau Vamos pra batalha? Ó, olha o que eu tenho que fazer É aqui, ó, na areninha Ó Calma Ai, não dá certo Ah, hoje em que dá certo Você voou? Oxi Sim, o Super Sonic Esse daqui é a arena? Ai, vizinho Arena, ó Toma Gostou? Oxi É a mega velocidade, pô Tá pronto? Bora, 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 bora Então vai, então Tô Calma Calma aí que eu perdi Eu perdi meu Speed Deixa eu perdi meu Speed Aí, deixa eu ver se tô com o Speed Pronto, tô com o Speed Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cara, você é muito feliz aí Tá pronto, Lostz? Vai Um Dois Três E vamos, Lostz Calma Mano, eu não consigo saber quando você toma dano, mano Tá tomando dano aí, Lostz? Dá muito Dá muito dano, mano Muito, muito, eu tô com o que mesmo Toma, toma Toma Cara, eu acho que eu vou morrer ainda Eu acho que eu vou morrer Ah Eu quase morri Pô, você tava até com o Shadow aqui, mano Calma aí, deixa eu dar o Gip Venture aqui, mano Se não, não vai dar, né, velho Calma aí Aqui eu tava com Tipo, você tirava três corações a cada tapa, tá ligado? Três? Eu não sei quanto você tirava Até essa aqui, ó Ó, mas você tirou muito, muito a vida minha, mano Acho que mais um tapa e morri, ó Ó, bate Vai Ah, você tira dois e meio Dois e meio por tapa Aí Ó, tô Tem comida aqui, tô, 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 tô Cadê você? Leite aonde? Aqui Aqui aonde? Ah, tô invisível Esse cara, mano Vacilão O cara já ficou invisível aqui Eu também tô invisível Caraca, então quando você tira o modo, você fica invisível Vou ficar invisível pra você não ver Acho que sim Tá, Loxe Tá um a zero pra mim, então eu vou mais uma vez, beleza? Vai Bora Um, dois, três e Pega um leite aqui Oxe, cadê você? Aqui, ó, malagueiro Você tá invisível Mas eu tô segurando o bloco, você não tá vendo? Não Toma, toma o leite aqui Olha aí, mano O bicho é agoniado Vai, pega a sua cor Vermelha Vermelha? Ué, é a minha cor favorita Quer trocar comigo? De novo, véi Me dá Vai Peguei essa cor aí Rosa de novo Não, esse daí é malague... Esse daí é um... Sei lá, malagueta, mano É rosa Rosa Mano Nossa Mano O que que você pegou? Eu tô pegando mais... Só o modo bolcha Só o modo norcamal O que que você pegou? Mano, eu peguei... O... Cancler Mano, é o Nocus, mano Tudo sabe chamar o Nocus É que tal, não É que... É Nocus Eu peguei o Hyper Sonic, mano Ah, mano Você tá roubando aí Na moral Não tô roubando, mano Eu juro pra você, mano Eu juro pra você, mano É a sorte... Não, é a sorte A sorte tá do meu lado, velho Você tá muito longe Tô, mano Olha que cara feliz, velho Um, dois, três Valendo Vai, vai Você não sou mais feliz do que tu, Chris, anda Você não é mais feliz do que eu? Ô, você, eu vou morrer Caraca, calma Por que vacilando? É que o meu fio do mouse... O meu fio do mouse enroscou, mano Caraca, o meu fio do mouse enroscou aqui no microfone, velho Beleza? Meu Deus Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, mano Não tem regen, sabe? Não Ai, vai ficar girando Eu vou morrer, mano Óbvio que eu vou girar Tô a um coração Eu sabia que eu morreu Você ficou com conta de vida Você ficou com conta de vida Eu fiquei com cinco corações Sério? Mano, você teve muita sorte O meu mouse enroscou no microfone Isso daí não é sorte Ah, demorou Um, um, um Tá, justo, justo Vai, Lodge Pode ir, cadê você? Olha o Lodge invisível, mano Vai, pega a sua cor Calma Que coisas ainda? Olha, muito engraçadinho O meu invisível ali abriu os bolos Hum Ah, esse ano Eu peguei roxo Roxo Ah, não vou não trocar Essas cores aí só tá dando azar pra mim Cara, eu peguei um bom Você O que você pegou? Tá me trolando, né? Ô, você pegou o quê? Só o modo normal, velho Mas eu também peguei o normal Você viu o quê? Eu peguei o Shadow Ô, o Metal Sonic Ele é muito forte, cara O Metal Sonic é forte Olha lá É sério, mano Beleza, então Tá Você tá pronto, Lodge? Tá um a um, tá? Lembrando Vai Eu já nasci pronta, meu amigo Beleza, então Mas essa Adam tá bonita Ô, tem comida aí? Tem, mano Eu dropei aqui, ó Tá Daí, ó Ô, quero ver uma coisa também Galera, eu não sei se essa Adam aqui Ela tem Craft Por isso que eu tô fazendo esse minigame, mano Normalmente eu faço Minecraft, mas Quando eu vou mostrar alguma Adam Porém eu tô mostrando desse jeito aqui Porque eu não sei se essa Adam aqui tem Craft Deixa eu ver agora Vou ver aqui nesse exato momento se tem Craft, Lodge Mano, se tiver Craft é uma Adam muito clara Hum, não tem Craft, não tem Craft, não Não tem, não tem, não Caraca, mas será que tem, tipo Quero ver uma coisa Será que ela tem Mob? Se matar o mob ele dropa, tipo, o modo dele? Acho que não Eu acho que não Não, não tem Só dá pra usar os modos no criativo Ah, então por isso que Por isso que o mapa já vem Aí isso é da hora É, não Ah, não é da hora Por isso que o mapa já tava com os baús Eu tava estranhando, né, mano Porque, tipo Eu não sabia porque eu tava gravando Porta, tá ligado? Quando eu mostro o Adam Eu normalmente faço o Minecraft Magic Que é ensinando a jogar Adam Mas já que é Porta Eu vou ganhar de você, Lodge Tá bom, vai Um Tá bom Dois Três Valendo Mano, você é forte, tá? Só pra falar O Shadow também, mano Só pra falar O, o, ó Beleza Ai, merda Nossa, tomou o combo Tomou o combo, tomou o combo Nossa O que que tu fez? Não sei Como tu fez? Nossa, eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar, mano Tu tira muito dano Tu tira muito dano Não, não Mais dano que você Eu acho que Não, eu não sei Que ele é você? Ah, tô retendo Ele é da minha vida Sonic Mano, você se escondeu mesmo, véi Não, tô sumindo Tô voltando Você tá voltando E aí? Tá onde? Tô indo aí, voando Calma Toma Nossa, eu ainda não acertei Onde tá pra ver Tá, acertou, acertou Você deve ser muito forte Você é muito forte Nossa, que sorte Eu quase morri Mano, eu quase morri, véi Ficou quanto? Eu fiquei com Três, seis coração, mano Ah Cara, era dois tapas Dois tapas Dois tapas eu perdi, ó Bom Tá dois a um pra mim E aí, Loche? Para de voar, mano Tô aqui, ó Três de você, véi Não tava voando, não Você tá maluco? Ô, tem quantas portas ainda? Tem uma Duas Tem três portas Bom, Loche Agora é hora de você empatar Se você quiser Vai ter que empatar agora Porque tá dois a um pra mim Vai, eu vou ter Verde Pô, verde era a minha cor favorita Sabia? Laranja, Mac Você gosta de laranja? Pô, eu peguei o silver, mano Caraca, o silver é muito da hora, mano Cara, o silver é como se fosse Um Sonic do futuro, rapaziada Pra quem não entende Nossa senhora Ah, você pegou o Super Shadow? Super Shadow, maninho Ah, acho que você é mais forte, mano Mesmo o silver vendo do futuro Tendo uns poderes a mais Então Cara, você é muito feliz Peraí, peraí, peraí Pra ficar mais bonitão Eu vou botar aqui a skin Do malvadão Ah, mas Esse cara, véi Pô, mano Loche Só por contar essa skin do malvadão Você vai perder, mano Pô, galera Mas vocês que gostam de Sonic aí Vocês que estão assistindo o vídeo Qual o personagem favorito de vocês De Sonic? O meu é o Sonic, tá ligado? Mas eu gosto muito do silver Do Shadow É porque você voou Tira e coloca sua moda Aí você vai voltar a ficar rápido Quando você voou Você perde velocidade, tá ligado? Ah, pode ver Bora Qual o seu personagem favorito De Sonic ou Loche? O Sonic O Sonic? Bom, o Sonic foi o primeiro jogo Que eu joguei, sabia? Ele foi? Aham Eu gostava de jogar Mario Mas Sonic é da hora Vai Ah, Mario também Mas se for Um Dois Três Por que você tá fugindo da arena? Qual o modo de que tu tá? Eu tô com o silver Nossa, tu tá Meu modo de bugar aqui Toma É bom O silver é o que? Normal O silver normal, normal, normal O silver não tem essas formas não Beleza? Toma Nossa Nossa Nossa, eu fui muito burro Mano Tu era muito mais forte do que eu, Loche Coloca seu modo Coloca seu modo Rapidão Por que você tá indo embora? Não fale comigo Não, não Vou te dar mais uma chance Tô brincando Vai Coloca seu modo Aí Me dá um tapa Mano Calma Vocês me matem muito Deixa eu ver Mano Olha isso Calma 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 Deixa eu te dar um tapa Não, não é uma espada aqui É muito ruim bater Não, não é espada Ei, eu ganhei Vamos lá Para a próxima rodada Meu Deus, mano É muito dranquinho o Junior Você, velho Mas cadê você? É muito dranquinho o Junior, mano Cadê você? Cadê você? Aí Ó, deixa eu ver Quantos corações eu tiro de você? Coloca, coloca o Shadow Coloca o Shadow Pera aí Caramba O cara não sabe colocar o modo, velho Vê quantos de vida eu tiro Dois Coração e meio Bate em mim Você tira dois e meio também Ah, era quem combassa mais Ah, Loche Deixa eu ver o que sobrou aqui Aqui sobrou o Ah, sobrou o Sonic normal Deixa eu ver É, sobrou o Sonic normal Vamos fazer batalha Sonic Verso o Shadow Vamos Me deu o Shadow Tá, tá o Shadow aí E eu uso o Sonic Qual era o Sonic que você tinha usado? Nenhum Ah tá, era o Metal Sonic Ah, aqui, aqui, aqui Mano, não tem mais uma porta não? Caraca, mano Ó, bora fazer o seguinte Eu quero botar um bagulho aqui Pra ficar mais legal O batalho, entendeu? O que que você vai colocar? Você vem aqui Uma pá? Pera aí, calma Não Ai Vai chegar aí no seu inventário Hum Vamos ver a mágica do mago, né? Vamos ver a mágica do mago Ah, o machadinho, mano Você vai querer botar de machadinho, velho Mano, você vai tomar um pau Você tá ligado, né? Tá Vai Um Dois Três Eu só acho que o bombose tá ruim Valendo Ai Toma Nossa, o Shadow é rápido e é forte Toma Para de girar, mano Toma Toma outro Eu acho que eu vou de beijo na próxima Ai Nossa, aí é quem acertar agora Ah, eu acho que eu vou Não, tu tem mais vida Eu acho que eu vou Não Não Nossa, mano Eu fiquei com Mano, eu fiquei com três Dois e meio Dois e meio Ah, velho Não, tu tem mais vida Porque eu dei três tapas E você não morreu Você me deu três tapas E eu morri Eu não tenho mais vida Eu tenho Uma hotbar inteira E faltou dois corações Para ter duas Não, mas eu tô falando porque Eu dei três tapas E você não morreu Você me deu três tapas E eu morri Cara Eu acho que você tomou quatro, hein? Quer ir mais uma? Não, não, não Tá, Mac Perdi Perdeu mesmo? Vamos, lógico Perdi, perdi Eu tô indo embora Com essa minha mega pose Aqui Porque, mano Da Sonic maromba Depois do projetinho Fellas Eu tô indo embora Eu tô indo embora E aí